E a Paula Nobre já está aqui nos estúdios da Jovem Pan, como informações da previsão do tempo. Bom dia, Paula. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Seca continua. Seca continua na maior parte do Brasil, né? Aliás, a gente não vê céu azul faz muito tempo. Brasil inteiro, praticamente, né? De norte a sul, a situação está complicada. Hoje tem uma mudança no padrão do tempo. Bom dia, você também que acompanha a Jovem Pan. Hoje nós temos uma mudança no padrão do tempo, da atmosfera, justamente por causa do avanço de uma frente fria e também do avanço de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul. Chove mais forte hoje na fronteira oeste gaúcha e no sul do Rio Grande do Sul também. A grande Porto Alegre pode ter chuva fraca no dia de hoje. Mas essa situação compreende apenas o Rio Grande do Sul. Você que nos acompanha por imagens consegue observar. No mapa de chuva, a situação continua a mesma nas demais áreas do país. Santa Catarina, Paraná, região sudeste, centro-oeste do Brasil com muito calor no dia de hoje. Ontem a capital paulista bateu 33,5 graus, umidade relativa do ar numerante de Santana marcando 15%, muito abaixo do ideal, né? Como a gente tem conversado aqui. E hoje tem ventania sobre o Brasil também. Capital paulista não vai ventar tanto, mas algumas áreas aqui do centro-oeste, Minas Gerais, aqui cortando o Brasil, áreas mais centrais, tem ventania, o que ajuda no transporte da fumaça, das queimadas também sobre o Brasil. De acordo com o INPE, o território aí já é coberto com 60%. 60% do território aqui brasileiro já é coberto por fumaça. Temos aqui as nossas temperaturas para hoje. Temperaturas não, ainda não. Temos um mapa de umidade para hoje que mostra umidade relativa do ar baixo ainda sobre a maior parte do Brasil. Em emergência, áreas do centro-oeste, Goiás, você que está em Mato Grosso, leste de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Muita tensão, região de Marília, Presidente Prudente. Situação complicada por lá em relação à umidade do ar, que pode ficar abaixo dos 12%. Temperaturas para hoje, temos máxima de 42 graus em Cuiabá, 39 graus para você que está em Manaus, 26 graus em Salvador, temperatura um pouco menor. Temos aqui mais umidade na costa leste do Nordeste, 37 no Rio de Janeiro, Porto Alegre máxima de 37 graus. Capital Paulista hoje, Lívia e Colombo, vai a 35 graus, 34, 35 graus. Muita coisa, muita coisa. Já estamos preparados e muito seco, exatamente. Obrigada, viu, Paula? Até mais para vocês. Até já, Paula.